Ser pai é ser abraço que sustenta a mão que segura, é ser forte sem perder a ternura, é ser amigo sem perder a autoridade, é ser criança sem perder a maturidade, ser pai é ser sério mas com a seriedade cheia de carinho, é ser a mão protetora e amiga para indicar o caminho, é ser firme e correto sem ser rude, é ensinar sobre tudo pelo exemplo e pela atitude, é ser herói sem perder a humanidade, é ser porto seguro na hora da tempestade, é ser calor que protege e acalenta, é ser o alicerce que dá segurança e sustenta, ser pai é ser colaborador da vida como um pai criador, que nos deu a vida como gesto do seu amor, é ser colaborador de Deus na obra da criação, sendo sinal de cuidado, amor e proteção. Parabéns a todos os pais pelo seu dia, homenagem da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Parabéns a todos os pais pelo seu dia, homenagem da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Parabéns a todos os pais pelo seu dia.